O que é que nós precisamos no nosso dia-a-dia enquanto professores? Precisamos de um projeto que nos ajude nas nossas aulas, na organização do nosso trabalho e nos transmita segurança. Precisamos de materiais de qualidade que nos permitam poupar tempo, que já é tão escasso hoje em dia. Além disto, precisamos de materiais realistas, atuais e adequados, que nos garantam a motivação e entusiasmo dos alunos. Esta atuação e atualidade é o que encontrarão no Hi5. Exercícios diversificados, os mais complexos, com estruturas step by step, que facilitam a vida aos alunos, mas também a nós. Materiais pensados de forma a motivar e entusiasmar os alunos, ainda ao encontro dos seus interesses e aproximando-os de figuras com as quais eles se identificam. Canções conhecidas de todos, com letra adaptada e uma versão karaoke, que irá proporcionar grandes momentos de diversão. Vídeos atuais, jogos que permitem a interação na sala de aula, muitos materiais extra adequados a todos os nossos alunos. O que nos move é a certeza de que o melhor caminho para conduzir os nossos alunos na aprendizagem do inglês é o nosso manual, o Hi5. As consultas no Hi5 projecto, eu vejo tudo de uma perspectiva de uma perspectiva diferente. Eu sempre me penso, é isso claro para os alunos? É isso é possível? É divertido? É divertido? A grande parte do sucesso para qualquer coursebook ou material para os alunos, é se faz eles se sentirem envolvidos, e se eles querem voltar para mais. Hi5 does isso em diversas maneiras. Por fazer a língua é claro para os alunos, para que eles possam sentir que eles entendem e que eles possam sentir que eles possam se progressar. Isso é um bom sentimento para começar com. A alunos são atraídos ao material através do uso de contemporâneo e divertido personagens e personagens que os alunos vão gostar de aprender sobre. E a quantidade e plenitude de atividades envolvidas, de canções, vídeos, jogos e animais e quizzes, provide a vital enjoyment factor that fixes the idea in kids' heads, English is fun. A alunos vão reconhecer rapidamente que trabalhos de um livro de Hi5 é algo que eles possam olhar para cada semana. E isso é 50% de nosso trabalho que os alunos são realizados aqui no link da página.